Música Marcou 19 golos ao serviço do maior das ilhas. O avançado de 26 anos promete ser uma mais-valia para o setor ofensivo e unido. Joel, o cruel, está de volta. Aterrou na Madeira ao fim de tarde deste sábado e em declarações exclusivas à American TV, o atlete mostrou-se feliz por voltar a representar o emblema verde rubro. Fico muito feliz, foi uma negociação muito difícil, mas eu fico contente que no final deu tudo certo. A Madeira foi um lugar que eu gostei de morar, o marítimo é um lugar onde eu fui muito feliz, então isso ajudou muito na decisão. Está ansioso por conhecer um novo treinador? Sim, ansioso para voltar a jogar, voltar a conhecer os novos companheiros, rever os amigos que cá deixei e seguir a vida para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. O presidente Carlos Pereira mostrou-se muito satisfeito com o regresso do avançado Camaronejo. Portanto, é um regresso que se saúda e que se quer que venha de encontro aquilo que são as nossas pretensões, as pretensões do clube, as pretensões da região, as pretensões da massa associativa, que também está ansiosa por golos para ver melhorada a nossa classificação. O marítimo deu assim o ponto a pé de saída no mercado de inverno. Esta é a primeira entrada, não significa dizer que não haverá outras entradas, haverá com certeza, naquilo que tem sido o diálogo com a equipa técnica, com o técnico em particular, com o departamento de futebol. Obrigado. Tudo com a Rai.